O que você pensa quando você ouve o texto e confessa o texto de Gálatas 2,9,20? Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Para muitos, esse versículo se tornou um jargão, algo que é falado, cantado, sem realmente professar uma fé na Palavra de Deus. O que significa ser uma nova criatura? O que significa de fato ser crucificado com Cristo? O que significa viver a vida que nós temos na carne, pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou a si mesmo por nós? Vejam, amados, isso não é brincadeira. Não dá para nós brincarmos com essa verdade. Ou nós cremos e vivemos por meio dessa palavra, ou nós não cremos e vamos viver uma religiosidade caminhando para o inferno.